e salve salve galera do YouTube tô aqui hoje para mostrar um mod que eu fiz aqui para você não precisar de usar o cheat engine né então esse mod o que que ele vai fazer eu vou criar aqui um perfil novo para mostrar que esse mod realmente funciona tá ele é um mod sem turbinado onde que você vai conseguir muito XP no início do jogo na primeira entrega e muito dinheiro tá então eu vou criar aqui o nome do meu motorista vai ser log game que é do canal aí da log game mesmo vou escolher aqui uma cara esse esse cara que parece com cara do Mr. Bean sei lá eu vou pegar aqui um caminhão de minha preferência eu vou pegar esse caixote aqui do Renault Magno e vou escolher a empresa qualquer o nome da minha empresa vai ser log game bom então galera é o seguinte eu fiz esse mod aqui foi a pedido do mutante on game né do canal do YouTube porque ele queria começar um perfil aí eu coloquei do zero porém que desse muito dinheiro muito XP para ele o par rápido né então eu criei aí coloquei dentro desse mod além da def da economia eu também coloquei um bode de um reboque e esse reboque quando for entregar né no caso ele vai te dar muito dinheiro mesmo além disso eu coloquei uma def né que ele vai deixar só reboque stand alone no caso o reboque que tá aí ele é stand alone e na hora que fizer a entrega vocês vão ver que realmente vai ganhar muito dinheiro sem ter aquela necessidade Ah eu vou usar o cheat engine vou mudar alguma coisa vou aumentar a quantidade de dinheiro e tudo mais então esse aqui ele fica mais completo então vamos lá vou criar esse perfil aqui né vou escolher o teclado eu tenho o G27 mas não está instalado aqui agora é mesmo porque eu não vou precisar dele aqui é só para fazer esse vídeo mesmo e mostrar para vocês que o mod é muito bom para aquele que quer né já pegar até aquela grana né já ter XP suficiente né para não ter que esperar tanto tempo assim então vamos aguardar aí enquanto enquanto o jogo está carregando agora vou escolher uma cidade aqui de minha preferência deixa eu ver quanto cidade próxima aqui melhor né até melhor para fazer a entrega apesar que a primeira entrega normalmente é dentro da própria cidade onde você escolheu como ser a como no caso a matriz aí né futuramente quando você ter a sua empresa agora aguardar e carregar então galera enquanto tá carregando aí eu vou informar para vocês que eu tô com o site da logrold.com.br a descrição na descrição do vídeo e na descrição do vídeo tem o site da log road onde eu estou disponibilizando a maioria dos modos que eu tenho feito nesses últimos três anos os modos aqueles que tiverem desatualizados serão atualizados prazo para as últimas versões e vai já estar disponível aí para vocês fazerem download então galera aqui ele já já tem um caminhão com a carga lá vou clicar aqui em perfil e vou aqui no gerente de modos e eu vou escolher aqui eu dei até um nome bonitinho né lembrando da moral aí para o silvio santo silvio entendeu show do milhão vamos lá vamos lá tipo assim esse esse mod aqui é meio que uma atrapaça né você vai ganhar muito dinheiro né o cara quer levar vantagem no jogo aí quer agilizar o processo né até mesmo para utilizar esse perfil aí quem sabe no multiplayer e tal né ou então vai utilizar para outros tipos de jogatina e jogatina aí ele facilita bastante vamos aguardar né toda vez aqui você tem que esperar uma tela carrega isso carrega aquilo vamos que vamos vamos que vamos ó já carregou uma tela olha lá tem a carga ali ó do seu dof a lieje 166 mil e lá vai porrada vamos lá como é de novo trem aqui ó mais uma tela carregando hein ele gosta de imagina se fosse propaganda velho tava ganhando uma grana toda hora carrega uma coisa diferente uma fotinha então vou lá pessoal negócio é o seguinte eu vou apertar o f3 aqui ó vai mostrar ali o gps eu tô aqui como eu falei tô com o mouse eu não sei porque toda vez que eu vou começar um jogo novo ele tem que sair nessa nessa empresa aqui então vamos lá caixa quadrada vambora bom então a carga que eu coloquei aqui eu achei eu não sei se foi num grupo foi a galera lá da da empresa da cooper carga se eu não me engano aí eu peguei o mod dele aqui de aquela turbinada na def lá né inclusive esse reboque aqui eu já dei aquela aquela configurada básica pra ele funcionar tanto no euro truck simulator 2 quanto no american truck então vambora pra viagem aqui né não vou respeitar as placas ali 50 km por hora vou passar direto vamos que vamos pois é tô acostumado tanto a jogar com g27 que de vez em quando eu faço uma barbeiragem ou outra aqui porque depois que a gente joga com o volante a história muda né aí você volta para o teclado aí você faça poxa vida parece que eu nunca joguei esse jogo antes vamos lá pegar uma carguinha mais ou menos peguei não jogo já me deu uma carga ele ali com mais de 160 km para entrega vamos fazer essa essa carga rápida aí velocidade máxima de 60 por hora então pessoal é eu tô preparando um novo mod aí no caso é o mod de mapa que eu comecei no início desse mês esse mapa é pro ets 2 também vou fazer um mapa lá no american truck simulator no caso do ets 2 o mapa é construído em cima do mapa original só editando adicionando outras estradas de preferência serras né e aos poucos é quando eu tiver apresentando o mapa aí aqui no canal da log game eu vou deixar aberto aí para sugestões vocês fizerem essas sugestões aí o que deve ser colocado no mapa tá né coisa assim muito absurda também eu vou fazer de acordo com o que o pessoal me pedir então vocês podem aguardar é que em breve eu já tenho a primeira e atualização do mapa esse mapa será colocado no site da log road também né você vai poder fazer download dele lá o link de download eu tenho aquele sistema do ad fly né que te dá aquela sentado a sentado sem ficar difícil né no caso milionésimos de centavos né né no caso é 0,000 10 de centavos de dólar né pra não ter né apesar que sei lá se vai dar certo essa porra ou não é o mapa né eu não vou cobrar nada dele porque acho que não tem necessidade necessidade disso e vai ser uma coisa que vai ter participação de todos né aí vai ser muito importante a sugestão de vocês e toda atualização do mapa que tiver ele vai estar no mesmo link aí vocês ficam atentos aí que toda atualização que tiver você vai baixar pelo mesmo link lá do ad fly ele vai aguardar os cinco segundinho e depois disso quando você clicar lá para fechar a propaganda já vai fazer o download direto nada mais além disso aí tá então vocês podem aguardar e vamos lá continuando com a nossa viagem aqui 80 por hora já tô chegando quase sem conhecer com essa caixa preta aqui opa eu ia apertar um trem ali acabei apertando o negócio errado mas vamos lá o foda que tá ali é pra usar as teclas ali do tutorial né da primeira viagem aí eu não vou fazer esse tutorial porque eu já jogo esse jogo tem tanto tempo eu tenho mais aí de mais de três mil horas no steam jogando euro truque simulator 2 né inclusive já editei alguns mapas aí quando eu tava prendendo esse trem aqui de vez em quando eu fazia um mapa parecia mais que eu tava fazendo um bug né mas fazer o que né a gente tem que aprender começando começando de né começando do zero né velho então é isso mesmo então pessoal se você já convido vocês aí para participar lá do meu site da log road onde tem os mods todos os mods praticamente todos os dias são postados modos né feitos por mim ou por outros modos né diverso né deixa os crédito deles lá também opa aí eu passando errado aqui ó isso aqui é foda em passar no teclado aqui depois que você perde o eita opa que é esse teste de batida que é isso eu não estou no canal do netstock então outra coisa falando o canal do netstock aí vou pedir pra vocês que no início aí do a página inicial do site da log da opa da log game aí no youtube né do lado direito ali tem os canais parceiros da log game né eu tenho aí o netstock tem o canal do intruso tem o canal do mutante que mais tem uma porrada de nego lá não dá para lembrar todos agora não eu vou pedir para vocês né daí passando aí no canal da log game quem não foi inscrito inscreva-se lá no canal né do parceiro da log ajudar o canal da galera e crescer também opa vamos passar aqui é até o canal aí do blog do mundo ets2.blogspot.com.br tem o canal dele lá também né da força a galera lá o pessoal que já tá inscrito né assistir os vídeos aí tanto dos canais parceiros quanto da log road aliás desculpa da log game é tanto log que eu fico me perco nesse monte de nome então da log game aí né daquela compartilhado like é bom aí compartilhar com os amigos é o vídeo que você gostar em breve teremos diversos tutoriais aí dizer modelo é 3 inclusive eu já estou preparando uma série aí top top para você que nunca mexer com os remodel é 3 vai ter vai ter os tutoriais aí bem explicado tá até peço para você já vou acompanhar o tutorial assistir todas as partes né desde o início não ficar pulando as partes aí porque é você pode pode ter um detalhe a mais um detalhe a menos aí opa o povo virar aqui esse mod também pessoal vocês observaram aí que ele deixa sem trânsito justamente para facilitar aí mesmo você dirigir ali fazer a primeira carga já ganhar aquela voadora de dinheiro vocês vão ver que a hora que eu estacionar aqui vocês vão ver que belezura que vai ser e eu devia ter entrado por lá era mais fácil mas o gps tá falando que eu tenho que entrar por aqui né vamos lá volta até fácil ali não tem reboque nenhum lá entregar essa carga aí sei lá nem sei de que que eu tô todo transportando mas tudo bem vambora e apesar que eu posso olhar outra coisa galera esse mod aqui ele deixa só esse reboque entendeu só aparece esse reboque no trânsito e aliás no trânsito ou no pátio que no trânsito não aparece nada só tem eu dirigindo e aqui ó e aqui é foda hein eita porra olha que rodaduragem é essa parece que eu fiz tirei minha carteira lá na autoescola do netstock e lá e aqui seu da câmera de dentro se estaciona de boa mas não vai dar certo essa merda vamos lá olha ficou retinha ali aparelhado com a área de estacionamento aí é foda né então vou puxar o reboque aqui vou puxar mais aqui aqui tá até fácil de estacionar só que o problema está entre a cadeira e o teclado eita virar o volante aqui eu acho que aqui vai em e aí vamos olhar aqui na câmera de fora como é que ficou aí tá aí o reboque da cooper cooper carga não no caso eu baixei esse reboque aí foi do for charade e aí né então vou descarregar aqui e vamos ver a mágica do trem olha só que beleza excelente ela ó recompensa base 166 mil 166 milhões 166 milhões e 1180 olha só o tanto de xp que tá ganhando ó eu ganhei mais 10 mil de xp aí ó já fui direto pro campeão divino 184 184 nível olha só que belezura tá vendo na grana tá aqui vou continuar e aí 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 a garajinha do poder lá e aí a outra coisa olha as habilidades você pega todas já de início Vou pegar todas as habilidades aqui, tá vendo, ó, já sai, se tiver uma concessionária aqui na cidade, já pode comprar o seu primeiro caminhão, tem dinheiro suficiente pra isso, ó. Deixa eu ver, vamos pegar outra carga aqui, eu vou ver se tem pra perto, se tiver pra muito longe, aí não vai rolar não. Nossa, as cargas são longe, hein, 119 quilômetros, mas é o seguinte, você mesmo pode fazer o teste aí, ó, olha, 166 milhões. Vou pegar a carga aqui, vou pegar aqui, deixa eu ver uma, aqui, liege, eu vou do seu DOF mesmo, pegar a carga aqui. Se você observar no vídeo aí, ó, tá pagando mais de 2 milhões por quilômetro rodado, vai te dar muito dinheiro mesmo o mod. Olha lá, uma carga de 370 milhões. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou largar o trailer aqui, vão lá na concessionária lá. Deixa eu ver aqui, é uma oficina que tem aqui. É, é a oficina, tá bem concessionária ali, ó. Tá vendo, a primeira carga que você entrega, pega todos os, todas as experiências necessárias lá pra habilitar tudo. Ganem uma grana. Ih, não é não, velho, poxa, eu tava cego. Que droga, hein. Mas ali eu acho que é só uma garagem. Mas é isso aí. Então, pessoal, já vou me despedindo aqui. Né, passe aí no canal da Log Game aí, né, lá no... Nos canais parceiros lá, inscreva no canal da galera também. No site da Log Game tem como você cadastrar também, aliás, cadastrar não. Se inscrever nos canais parceiros, tem lá na página inicial, no topo, junto com o link dos mods aí do ETS2, do American Truck Simulator. Tem mod de estocar, vai ter mod também do Assetto Corsa e outros aí. Ah, não, tem uma concessionária da Renault aqui, velho, olha só. Então, vamos ali. Ó, vou comprar o caminhãozinho aqui, só pra finalizar, então. É, vamos lá. Né, passa aí, como eu falei, passa nos canais parceiros da Log. Eu vou comprar um... Esse aqui, ó. Cadê? Não tem dois eixos, não, caralho? Vou colocar todos os acessórios. Esse aqui já foi. 6x4, motorzinho, câmbio, interior. Ó, interior aqui, parece que é tudo igual, né, nessa praga. Então, pintura já tá essa aí, que é top. Vai essa mesma. Então, acessórios já tem aqui, ó. Tu pode comprar tudo aqui, né. Eu não vou empetecar a boneca aqui, não. Porque, como vocês viram ali, já tem. Só vou confirmar aqui. Já vou agradecendo a galera aí. Muito obrigado mesmo, né, por assistir o vídeo aí. Inscrever nos canais parceiros. Né, e dar a passada lá no site da Log Hold. Onde tem diversos modes aí, para download. Então, eu vou ficando por aqui, galera. E até o próximo vídeo. Tá. E aí E aí E aí E aí